Ela é jovem São lindos, rainha sem tronco Seu corpo é perfeito, sorriso criança Demônio de noite, de dia é uma santa Ela me ama com jeito diferente Sabe de tudo, mulher inteligente Dama da noite, tem muitos clientes Isso machuca, me deixa doente Ela me tem a hora que quer No almoço, na janta, também no café É a vida espessa, perdida É a coisa bem-vinda, é o amor de mulher Ela é jovem, bonita, é linda demais Cabelos compridos, caído nos ombros Seus olhos são lindos, rainha sem tronco Seu corpo é perfeito, sorriso criança Demônio de noite, de dia é uma santa Ela me ama com jeito diferente Sabe de tudo, mulher inteligente Dama da noite, de dia é uma santa Dama da noite, tem muitos clientes 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 A CIDADE NO BRASIL